No primeiro papo da EMA, o senador Randolfe Rodrigues fala sobre a avaliação do governo e também o papel da oposição nos próximos anos. Acompanhe. Qual é a sua avaliação desses 100 primeiros dias de governo e as perspectivas para o futuro? Bom, é um governo desorganizado, que não dá resposta aos problemas concretos do país e a incompetência externada desse governo, dividido em vários núcleos, é a demonstração do drama que nós estamos caminhando. 100 dias o número de desempregados aumentou, a educação teve a redução dos seus investimentos e nenhuma resposta concreta para os graves problemas de educação brasileira, ao analfabetismo, ao desnível idade-série que existe. Tem epidemias voltando a ocorrer no país, como é o caso do sarampo na minha região amazônica, um governo que tem núcleos que dispersam o central do debate das questões do governo, com ações exóticas, como ocorre com o próprio Ministério da Educação, a nossa política de relações exteriores só trazendo prejuízo para o Brasil e levando a um grau de conflito que nós nunca tivemos na história. O desafio de nós da oposição é, a partir de agora, encontrar alternativa a tudo isso. Como a oposição vai se posicionar agora? Primeiro, a cada proposta deles tem uma resposta. Proposta de reforma da Previdência. Eles querem um trilhão de economia. Não apresentam os números desse um trilhão de economia. Nós temos que apresentar uma proposta alternativa e vamos apresentar. Temos que tributar lucros e dividendos, temos que tributar herança, temos que apresentar uma proposta alternativa a esta reforma da Previdência para sanar o dito risco fiscal. Propositivo. Nós temos que apresentar propostas ao que eles apresentam. Eles estão caminhando, levando o país ao caos. A nossa alternativa não pode ser o aprofundamento do caos. Tem que ser recuperar a esperança dos brasileiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho